Série B, atualizada, vinte e seis rodadas. Primeiro, no novo horizonte, esquece. Olha aqui pra vocês a referência. Olha aqui pra vocês a referência. Vamos lá, gentil, papai. Mais uma outra, olha. Santos nunca foi ruim, sempre foi bom pra mim, minha vida. Obrigado, meu Deus. Já pra mim, não tá muito bom, não. Patei com o Amazonas, mas vai fazer o quê? Esporte, já minha vida tá como assim, ó. Só no por alto, papai. Mais uma, então, do esporte. Só fui triste, eu nunca nem subi. Vou ser igual o Santos. Esquece, esquece, mano. Vila Nova, em quinto. Ah, vinte e seis rodadas, cerca do Drabos. Isso, Ceará. Perdi pra Chappicó, isso vai fazer o quê, né? Tem que manter o respeito. Sétimo, América. Posso responder o quê, né? Perdi. Já vai? Ah, perdi duas seguidas. Ficando, tô ficando tente de novo. Goiás. É, ganhei da Bahia, mas era pra estar em cima, né? Pensando bem, né? Décimo operário. Ganhei. Eu tô aqui na décima posição por cima, tá bom? Na praia, eu não tô nada bem, no Amazonas. Eu tô feliz. Eu tô em onze. Então, acho que eu saindo de subir. E é isso. Foi bom. Patizinho, na paz. Coritiba. Já eu perdi. Eu jogo meio e perco, né? Mas... Fazer o quê? Botafogo. Eu perdi. Eu vi de sequência de vitória, mas não. Contra o Novo Zatina. Pega o Lido e perco, não. Vai, Sandu. Oh, meu Deus. Depois de 55 anos, eu venci. Ah, eu venci. Ah, meu Deus. Muito bom. Meu Deus, que olhada foi essa, papai? Quota zero. Eu vou. Toma mais três. Quota um é foda. Vai pra conhecer. Nunca lembro como eu fui triste. Já tô subindo de novo. Me espera mais cima que eu vou voltar. Já vai ver. Pô, já que o pessoal fala que nunca foi triste. Eu sempre fui triste. Busca. Tô em penúltimo. Eu venci. O que pota é isso? E o último, agora, nem fazer o quê? Não é bem demais. Show de bola. Posso fazer o quê? Nada. Então, gente, esse foi o trabalho da série. Após o dia das 26 horas. Espero que você gostasse do seu canal. Deixe o like e o seu like. Se inscrever, então eu sou o canal. Você se inscreva no seu canal. Beijo, valeu, valeu. Tchau.